Assim, a minha ideia aqui é trazer um pouquinho da minha experiência, né, que eu já, como o Gilberto falou ali, eu já uso os olhos há praticamente dois anos e compartilho com meus amigos, vai fazer um ano, na verdade. Então, assim, eu quero trazer um pouquinho essa questão do kit, para a gente conversar um pouquinho sobre esses olhos, vocês podem ir perguntando ali no chat, no final a gente vai tirando todas as dúvidas. E assim, quem sou eu, né? Meu nome é Cristiane Godoy, eu sou mãe e empreendedora, sou advogada, trabalhei 20 anos no mercado imobiliário e sou casada. Esses aqui são os meus filhos, o Lucas, o Gabriel e o Regis, que é o meu esposo. O Lucas está com 5 e o Gabriel está com 3 anos. Esses foram os meus motivos de estar aqui hoje, na verdade, porque a imunidade deles era muito precária, meus filhos tinham uma questão respiratória muito complicada, principalmente o mais velho. E uma vizinha minha de prédio compartilhou um honguarte. E aí eu fui atrás para tentar entender. Então, esses são os meus motivos, os meus propósitos junto à Doterra, né? Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esses olhos, esses 12 olhos, principalmente por quê? Porque quando a gente recebe aquela caixinha em casa, assim, sempre dá aquela dúvida, né? Me cadastrei, e agora? Como é que eu vou usar? Para que eu vou usar? Como? Que horas eu posso usar? Dá uma dúvida, né? Eu confesso para vocês que eu tive essa dúvida, e muitos dos meus cadastrados, mesmo a gente explicando, quando chega, dá aquela dúvida, né? Porque é muita informação. São 12 excelentes olhos, com muitos benefícios. E às vezes a gente foca num objetivo só. Por exemplo, eu, quando eu fui atrás, eu fiquei sabendo do honguarte, e fui atrás dos olhos essenciais, né? A minha cadastradora me explicou os 10 olhos, que na época era um kit de 10 olhos. Eu olhei, assimilei um pouco de toda aquela informação, mas o meu foco era a imunidade dos meus filhos, né? Então, a gente acaba nem registrando tudo. A gente quer saber daquilo que a gente foi buscar, né? Então, dava a dúvida. Eu olhei aquele kit quando chegou, e eu falei, ok, tá aqui o honguarte. Como eu vou usar esse honguarte, né? Daí eu fui atrás, fui pesquisando, fui lendo, e confesso pra vocês que no início eu fiquei bem em dúvida, assim. Achava que era tudo muito matemática a coisa, né? Porque a diluição, como que eu vou fazer isso, quantas vezes eu vou usar, sabe? De que forma eu vou usar, será que isso vai dar praquilo, não vai dar? E muitas vezes eu acabava não usando da forma adequada os olhos. Tinha um pouco de receio de usar muito, então eu fiquei um pouco receosa. Com o andar da carruagem, eu fui entendendo que a coisa não é tão matemática, assim. Ele é muito empírico, assim, é muito de instinto também, né? Porque cada organismo é diferente do outro. Cada um reage de uma maneira. Então, assim, eu sempre lembro de um caso, de uma cliente minha até aqui da praia, que ela falava que o filho dela era muito acelerado, jogava muito videogame, essas coisas, e chegava de noite e não conseguia dormir. Tinha uma insônia tremenda, porque a cabeça tava sempre acelerada. E o que a gente de cara recomenda? Lavanda, né? E aí ela diz que usou duas, três noites e piorou. O guri começou a ter pesadelos, começou a ter uma insônia, começou a ter uma agitação absurda durante a noite. E aí eu fui atrás, fui pesquisar e descobri o quê? Que às vezes, muito raramente pode acontecer isso, dá um efeito contrário a lavanda. E aí que eu fui entendendo, não é tão matemático mesmo, sabe? Cada organismo vai reagir de um jeito. Então eu quero trazer pra vocês aqui cada óleo, falando um pouquinho de cada benefício deles e de a forma que a gente também pode usar, né? Na melhor forma. Vamos começar com lavanda, que é o mais tradicional. O lavanda, ele tem um efeito calmante, relaxante, ele é ansiolítico. Então ele funciona muito pra ansiedade. Hoje, nesse momento em que a gente vive, né? Nessa pandemia, quem não tem ansiedade, gente, por algum motivo ou outro. Então assim, a lavanda é um óleo que todo mundo tinha que ter em casa, assim. E usar. Usar de verdade, assim. Usar no difusor. Usar num pingente pessoal, assim. Num difusor pessoal. Usar diluído no corpo topicamente, passar nos pulsos, no umbigo, na sola dos pés. Ele ajuda muito. Eu uso muito pras crianças pra alergia e picadas de inseto. Eu pego a lavanda e passo direto na picadinha puro. Nesse caso, eu acabo não diluindo quando é picada de inseto, alguma coisa assim. Ele funciona muito bem, é rápido. Ele é bom pra assaduras. Ele é calmante. Vocês viram que eu tenho dois meninos, né? E o menorzinho tá sempre ligado na tomada, sempre aprontando uma ou outra. E aí, ele é o que eu mais vou falar aqui, porque com ele é o que eu mais uso os olhos, assim. Nós usamos em todos, na casa, mas o Gabriel é o rei dos olhos aqui em casa. Esses dias, o Gabriel tava na piscina, caiu e bateu o queixo. Fez um corte aqui. Um corte pequeno, mas profundo. O que que eu fiz, assim, correndo, primeira coisa. Peguei uma lavanda, abri o vidrinho e dei pra ele cheirar. Até ele conseguir se acalmar. Pra mim poder examinar e pra saber o que que tava acontecendo. E aí, ele foi acalmando, acalmando. Quando eu consegui ver, achei que tava meio profundo demais. Levei ele na emergência. Cheguei na emergência, com a minha lavanda na mão, meu vidrinho na mão. Dando pra ele, passando na coluninha dele. Passando na sola dos pés, pra ele se acalmar. Cheguei lá, a médica começou a examinar o Gabriel. O Gabriel quieto, tranquilo. Levantou, deixou ela examinar, olhou. E a médica me olhou e disse assim. Como é que ele tá tão calmo? Se fosse outra criança, ia tá berrando, ia tá gritando, chorando. Aí eu peguei o meu vidrinho de lavanda e mostrei pra ela. Ela só me olhou e disse assim. Doterra, né? Eu falei, é. Ela olha o que faz. Chamou mais três médicos que estavam atendendo e disse. Olha essa criança. Ela está praticamente sedada. Ela tá calma, tranquila. Tá deixando mexer. A gente não vai precisar dar o ponto, ela disse. Mas a gente vai fazer um curativo, tá? Tranquilo. Ela disse. Pena que todo mundo não tem acesso ainda aos óleos essenciais. Mas olha como funciona. Então, ela fez uma propaganda lá na hora. Foi bem legal. E o Gabriel... Daí, o que ela me disse? Não vou dar os pontos. Usa óleo. O que eu fiz? Usei lavanda pra cicatrizar. E usei o melaleuca junto. Porque o lavanda é bom pra corte. Além de ser descalmante, ele é bom pros cortes. Ele é bom pra insônia. Isso a maioria das pessoas já sabe, né? Ele ajuda muito pra passar alguma coisa na gotinha diluída. Um beijo na sua nuca. Botar uma gotinha no travesseiro. Ele vai me dar um... Ele ajuda também nas questões de queimadura. Queimadura de segundo, terceiro grau, ela ajuda muito. E queimadura solar também. Agora, no verão, quantos não pegaram aqueles torrões de ficar vermelho e tal? Lavanda, ele vai cicatrizar muito bem. Porque ele é excelente cicatrizante. E além de ser cicatrizante, ele também ajuda a produzir colágeno. Então, ele é ótimo pra pele. Não tem um creme específico. Quer ajudar nas linhas de expressão. No rosto. Usa lavanda antes de dormir. Diluído com óleo de coco. A pele fica ótima. E tem a questão emocional da lavanda também, né? Que ele é o óleo da comunicação. Ele é aquele óleo que te ajuda na expressão verbal. Passar ele aqui, ó, na garganta. Antes de uma apresentação. Antes de uma reunião. Sabe? Qualquer coisa que tu precise. Naquele momento que tu precisa te expressar. Falar aquilo que tu tem que dizer, sabe? Ele ajuda muito. Ele também ajuda aquelas pessoas que têm medo de ser visto. Ou têm medo de ser ouvido. Ele acaba com esse medo, assim. Ele te tranquiliza pra te poder fazer o que tem que fazer. O lavanda é simplesmente fantástico, né? Esse óleo eu adoro porque ele é o mix respiratório. É o brief. O brief serve pra todas essas alergias respiratórias. Rinite, asmas, bronquites. Ele ajuda na tosse, resfriados. Ele ajuda no muco, na secreção. Mononucleose, que é aquela doença do beijo. Ele também ajuda bastante. Pneumonia, sinusite. Esse é um óleo que ele é ótimo pra passar na sola dos pés, topicamente, né? Esse é um óleo que não pode ser ingerido. Ele é bom pra usar topicamente no difusor. De forma aromática também, na mão. Mas assim, na sola dos pés, no peito, nas costas. Eu passo muito nas crianças aqui em cima também. Quando eles começam a ter alguma secreção, alguma coisa, eu já passo aqui em cima pra evitar o muco também. Então, assim, o brief é excelente. Mas principalmente pra essa questão respiratória. Ele é um dos blends mais completos da Doterra, nesse sentido. Porque ele é hortelã, pimenta, laurel, eucalipto, melaleuca, limão, ravensar e cardamom. Eu tô falando rápido porque a gente tem bastante assunto. Mas se tiver rápido demais, manda uma mensagem que eu vou diminuindo, tá? O lemon, nosso limão siciliano, né? Esse aqui, ele serve pra diversas coisas. Pro aparelho digestivo, ele ajuda na questão de azia e de refluxo. Bota uma gotinha na água ou faz uma massagem na parte do abdômen com ele diluído. Serve pra pedras na vesícula e nos rins, pra ajudar a expelir as pedras, desmanchar as pedras. Ele é mucolítico também, o lemon. Então, é legal passar nessa região aqui, nessa região, quando você tá com muita secreção. Passa no peito, passa nas costas. Ele funciona bem. Ele ajuda muito na oleosidade, porque ele é super adstringente. Tanto pra pele, quanto pra cabelo. Então, assim, dá pra usar o lemon, pingar umas gotinhas de lemon num shampoo, umas 10 gotinhas. Ou tu pode usar ele diluído com óleo de coco. Não precisa ser muito diluído, mas com óleo de coco tu passar no rosto, ele vai ajudar a controlar a tua oleosidade. A única coisa que a gente tem que cuidar muito do lemon é a questão que ele é fotossensível, né? Então, não pode pegar sol. Eu sempre oriento. Usa de noite e de manhã faz a higiene pra tirar bem qualquer resquício de lemon no sol, né? Mas ele funciona muito bem pra pele. Ele funciona pra mancha de pele. Que eu acabei não botando aqui, mas ele funciona muito bem pra mancha de pele. Eu tinha um melasma no peito, que eu já tinha tentado alguns outros óleos e não tinha clareado tanto. O lemon puro eu tava usando, ele começou a clarear meu melasma. Então, gosto muito do lemon pra mancha também. Inflamação na garganta. Pra ressaca, porque ele tem um efeito diurético e ele faz esse trabalho de detox, assim. Então, ele limpa o organismo. Pra tosse, ele funciona bem também. Pode pingar umas gotinhas sublinguals ou pode misturar até com mel. Fica gostoso. E a questão emocional dele, ele trabalha a questão de concentração. Ele consegue te dar foco, determinação. E ele também passa um sentimento de... Daquelas pessoas que se sentem incapazes de aprender, ele te dá força pra isso. Ele te tira, ele te limpa esse julgamento que tu mesmo cria de ti, que tu não consegue, que tu não vai fazer, que tu não vai aprender. Ele consegue fazer isso. Ele limpa isso. Ele tira esse sentimento de dentro, assim. Outro olhinho fantástico é o melaleuca. O melaleuca, ele funciona pra muita coisa do dia a dia, assim. Principalmente quem tem criança em casa. Porque ele é antibactericida, ele é antiviral. Então, ele serve pra muita coisa. Pra acne, eu uso direto na acne uma gotinha do melaleuca, eu nem diluo. Boto direto aonde precisa. Ele é antibactericida, então, pras bactérias, de um modo geral, qualquer infecção bacteriana ou viral, ele funciona bem. Candidias, que é fungo, ele funciona bem também. E aí a gente pode usar tanto diluído na parte do abdômen, assim, fazendo massagem. A gente pode usar uma gotinha na calcinha durante o dia. E a gente pode também usar doses na cápsula de ingestão. Esse é um óleo que tem uma discussão sobre a ingestão dele. A do terra não orienta a ingestão dele. Mas muita gente usa ele, tem bons resultados com a ingestão. Então, tem um ponto de interrogação em cima dele. Eu faço ingestão e gosto e funciona muito bem pra mim. Pras coceiras, ele funciona bem, tipo, de alergia, coceiras em geral. Cortes, escoriações, que nem eu tava falando do Gabriel, que eu usei junto com a lavanda no corte dele. Pras infecções, como eu falei, ouvido, urinária. No ouvido, a gente usa diluído na volta da orelha, nunca dentro. É uma coisa super importante, assim. Nada de contato com mucosa, assim. Então, ouvido, nariz, a boca, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Então, dor de ouvido, otite, na volta. Infecção urinária, lá em cima da bexiga, assim. Fazer massagem lá em cima da bexiga. Pra fungos, há direto no fungo também, pingando, né? Pode ser fungo de pele, pode ser fungo de unha. Funciona super bem. Pra herpes, principalmente herpes labial, assim, funciona bem. Herpes genital também funciona, só que tem que ter um cuidado dependendo de onde tá. Pra resfriados, pela leuca, funciona. Usa nessa parte aqui, assim, ó. Atrás das orelhas, no pescoço. Usar ele diluído nessa parte aqui. Ele ajuda bastante quando tem resfriado. E ele trabalha uma coisa que é bem legal, que são os limites saudáveis. No difusor daí. Sempre que essa coisa é emocional, o legal é trabalhar de forma aromática, tá? Ou botar um difusor com melaleuca, ele vai te ajudar a trabalhar os teus limites saudáveis. Vai te ajudar a dizer o não. Sempre que for necessário, ele vai entrar em ação. Vai te dar os limites que são necessários. O on-guarde. O motivo de eu estar aqui hoje, né? Se não fosse on-guarde, eu não estaria na do Terra. Tenho certeza. E quando eu conheci o on-guarde, eu fiquei me perguntando, assim, como que eu não conhecia isso? Como que as pessoas na minha volta não conhecem olhos essenciais? Pra mim foi um choque, assim, porque é uma coisa natural, que funciona muito. Eu tenho um alto grau terapêutico. Como que não é divulgado, né? Mas, enfim, hoje eu tô aí ajudando a divulgar ele. O on-guarde é laranja, cravo, canela, eucalipto e alecrim. Ele é fantástico pra reforço imunológico. Eu usei nas crianças, quando eu recebi o kit, a primeira coisa que eu me avancei foi nesse on-guarde. E peguei e usava ele diluído. Na coluna das crianças, em toda a medula e na sola dos pés dele. Comecei usando assim. E, olha, não chegou a três meses usando o on-guarde, eu consegui tirar todos os remédios dos meninos. E isso que eles tomavam muita coisa. Porque a tosse do meu mais velho, ela começava com uma laringite, uma tosse seca. E eu tinha que, muitas vezes, levar ele pra emergência. Fazia uma adrenalina nele. Não resolvia fazer um cortisona, não resolvia fazer um antibiótico. E aí ele tinha que tomar um ciclo de antibiótico. Isso acontecia a cada dois, três meses, no máximo. E isso aconteceu durante um ano. Então, vocês imaginem o meu desespero em tentar resolver. Quando eu vi o on-guarde reforço imunidade, eu falei, meu Deus, é a minha salvação, vou mergulhar nisso. E eles usavam aquelas bombinhas profiláticas de cortisônio e tal. Consegui, olha, não deu três meses, não tinha mais remédio na minha casa. Eu sou eternamente grata à Evelyn, que me indicou, e ao on-guarde, que me deu a luz, assim. Que realmente resolveu o problema das crianças, sabe? Então, pro reforço imunológico, agora, nesse momento de pandemia, a gente tem que usar dia e noite on-guarde. Tanto fazendo o reforço conosco, com as crianças, com a família, com todo mundo. E aí, que em casa a gente usa em cápsula, a gente usa junto com mel, a gente usa topicamente, a gente usa no difusor. Porque também, o que acontece? No difusor, além de ter um cheiro fantástico, né, gente? Pra mim, um dos melhores cheirinhos no difusor é on-guarde. No difusor, ele vai matando tudo que tá na volta, ele vai limpando, sabe? Vírus, bactérias, o que tá. Então, ele vai fazendo um trabalho profilático, assim, de limpeza. E usando, a gente vai fazendo o reforço imunológico. Então, assim, on-guarde, em épocas de pandemia, por favor, gente, 24 horas tem que usar. Ele ajuda muito pra amidalite. Botar uma gotinha e fazer um gargarejo. Ou pode aplicar aqui por fora, que tem gente que não tolera botar direto dentro da boca, né, on-guarde. Ele é muito forte. Mas uma gotinha, quando tem amidalite, ele é fantástico. Ele tira as placas, ele tira tudo. Mas se não tolera, passa aqui na volta, diluído com óleo vegetal, que vai ajudar também. Pra saúde oral, ele é fantástico também. Pra gengivite, pras doenças de dentro da boca, ele é ótimo. Infecções bacterianas, infecções virais. Pra fadiga crônica, cansaço, assim, ele ajuda a dar energia. Pras doenças autoimunes, ele ajuda a regular as doenças. Pra gripe, o ideal é fazer a ingestão dele na gripe. Pneumonia. Pneumonia também, ingestão é fundamental. Mas fazer uma massagem nas costas, com o guarde mais o brief junto. Não tem pneumonia que aguente. Pra tosse, ele é bom. E aí, a gente sempre usa com mel, que ele é melhor pra tosse. E ele também, no difusor, na questão aromática, ele também ajuda a afastar energias negativas. Isso é muito legal desse óleo. Porque ele te protege fisicamente e energeticamente, esse óleo. Muito bom. Zengest. Esse óleo é um dos óleos que eu mais uso. Eu tenho alergia à proteína do leite e tenho intolerância ao glúten. Então, assim, eu controlo, não como essas coisas, mas, às vezes, entra alguma coisa na alimentação. Principalmente a questão do leite, é mais difícil de controlar. E aí, claro, eu fico inchada, fico com dor, fico bem incomodada. Então, o Zengest, pra mim, ele tá sempre na minha bolsa. É a minha tábua de salvação, assim, eu brinco, né? Gengibre, artela, pimenta, cominho, semente de coentro, anis, estragão e funcho. Então, ele é pra toda essa parte do aparelho digestivo, ele vai te ajudar. Não importa o quê. Inchaço, gases, náusea, indigestão, azia, refluxo pra cólicas abdominais, constipação ou diarreia, porque ele vai regular o teu intestino. Não importa qual é a situação que tá ocorrendo ali. Doença de Crohn, dor de estômago, gastrite, intoxicação alimentar. Comer alguma coisa, não fez bem. Deu alguma, um revertério, que a gente brinca, né? Deu um Zengest, vai resolver. Síndrome do intestino irritado. E aí, a gente pode usar ele, tanto na água, direto, assim, que ele tem um gostinho, que ele é um pouquinho forte, mas ele é gostoso. O meu filho de três anos, por exemplo, criança não deve fazer ingestão, mas o meu filho sempre dá uma bicadinha na minha água com óleo, porque ele sempre quer saber qual o óleo que tem na água. E ele não se incomoda do Zengest, assim. É palatável, assim, é gostoso. Ou então, tu pode fazer massagem no abdômen. Dilui com óleo de coco e faz bastante massagem, assim, tanto na parte do estômago, quanto na parte do intestino, assim, pra ele absorver bem. E uma coisa que eu descobri agora, faz uma semana, mais ou menos, eu já sabia que ele era bom pra refluxo. E, consequentemente, pra tosse derivada do refluxo, né? Porque o refluxo dá a tosse. Mas ele também é bom pra tosse e pra congestão nasal, devido aos ingredientes dele. Hortelã-pimenta, o coentro, pra tosse de verdade, que não tem nada a ver com o aparelho digestivo, sabe? E ele ajuda bastante na congestão nasal. Então, ah, dá pra fazer a inalação dele, tu pode usar um pouquinho aqui na testa, pode usar aqui atrás, ele também, ele vai te ajudar nessas questões. Eu tava pesquisando, porque meu sobrinho tava com tosse, e eu não tava querendo usar só o brief nele. Queria usar outras coisas, né? Porque a mãe dele não tinha o brief. Daí eu fui nos olhos que a mãe dele tinha. A mãe dele tinha a Gingeste e tinha a Lecrim. Eu falei, vamos nos dois. E realmente ajudou bastante. Deep Blue. Wintergreen Comfort, hortelã, tanaceto azul, camomila azul e imortale. Nem sei como é que fala direito, imortale. Dor muscular, dor nas costas, nas articulações. Pra dores de um modo geral, esse é o óleo. Pra artrite, neuropatia, síndrome do túnel do carpo, contusões e lesões, bateu, machucou, não importa. Tá doendo, ele vai te ajudar. Fibromialgia, ele é excelente, porque fibromialgia é uma dor que anda, né? Não tem um lugar específico, assim. Então, tu usar ele ajuda bastante. Lupus. Lupus também é uma doença autoimune, que também traz dor. Então, o Deep Blue ajuda nesse sentido. Dor de cabeça, uma enxaqueca, por exemplo. Quando a dor é muito forte, a gente orienta o Deep Blue. A gente sempre dá a primeira opção, um paper mean, assim. Mas é muito forte a dor. É uma enxaqueca, é aquela coisa que já sabe que tem que ficar no escuro, ficar quieto. Passa o Deep Blue. E aí, a gente sempre orienta, passa toda a linha do cabelo aqui. Não passa só nas têmporas, passa na linha do cabelo. Vai muito bem. Ele funciona super bem pra pré e pós-treino. Pré-treino, o pessoal corre, passa nos pés antes da corrida. E pós-treino, ele passa ou atrás do joelho, ou onde tá incomodando, onde tá doendo. Atrás do joelho, ele é muito legal, porque ele te dá um conforto nas pernas, assim. Ele te dá um relaxamento nas pernas, super agradável, assim. Isso serve não só pra pós-treino, né? Tu passou um dia que tá com dor nas pernas, as pernas são cansadas, tá pesando as pernas. Passa o Deep Blue atrás do joelho. Vai te dar um conforto muito gostoso pra dormir. Pra tendinite, ele ajuda muito. Pra rompimento de ligamento, ajuda bastante. Eu tenho uma cliente que caiu, ela teve uma queda feia e rompeu os ligamentos do ombro, assim. E aí faz uns quatro meses, mais ou menos, isso. E ela tava pra fazer a cirurgia. Só que, claro, com muito medo de entrar no hospital, porque ela já tem idade. Como que vai fazer com essa coisa de pandemia, covid, pra lá e pra cá entrar no hospital? E aí a gente começou a usar o Deep Blue. E ela tá sem dor. Agora ela vai reavaliar pra saber o que ela vai fazer. Mas ela conseguiu controlar a dor que ela tava sentindo, que era uma dor super forte. Deep Blue. Ela tava usando junto o copaíba. Deep Blue com o copaíba. E ajudou bastante ela, assim. Pelo menos não foi pra cirurgia. A gente não sabe se vai precisar ir. Porque ela vai ter que fazer. A Ana tá com covid. Eles estão apavorando por causa das crianças. O Frank Sense, o nosso olíbano, né? Nosso óleo bíblico aqui. Ele ajuda muito também no sistema imunológico e na saúde celular. Então, usar ele diluído na sola dos pés, no umbigo. O umbigo é um lugar que eu gosto muito de usar também, porque ele é centro do corpo. Então, assim, usar diluído no umbigo. Usar na testa, assim, também. Ele ajuda bastante. E eu uso também sublingual. O Frank Sense tem um gostinho super tranquilo. Nada forte, assim. É um suave. Então, dá pra usar sublingual. Duas gotinhas de manhã. Duas gotinhas antes de dormir. Ele já vai fazer um trabalho bacana. Além dele ser o rei dos olhos. A gente não pode esquecer isso, né? E por que que chamam de rei dos olhos, né? Além de ter todas as propriedades dele, dos benefícios que ele traz, ele potencializa todos os outros olhos. Isso é uma coisa super importante, assim. Ah, então eu quero fazer um tratamento com o Deep Blue. Posso usar o Frank Sense, que ele vai potencializar. Ah, eu vou usar o Copaíba pra alguma coisa de dor. O Frank Sense vai potencializar. Então, o Frank Sense, realmente, ele é fantástico. E ele é o rei dos olhos, né? Não tem como não ser. Se ele ajuda todos, é super cicatrizante. Eu, aqui no final da apresentação, depois que eu falar dos olhos, eu quero mostrar algumas fotos pra vocês de coisas que aconteceram aqui conosco. Uma delas foi a minha mãe, que teve que fazer uma cirurgia de câncer de pele e usou o Frank Sense e a lavanda como cicatrizante. Depois vou mostrar pra vocês como que ficou. Ele ajuda muito nas convulsões e traumas. Porque ele é um óleo que trabalha muito a questão neurológica, né? Ajuda na depressão. Usar ele topicamente ou usar ele inalando. Inalando pra depressão, ele é fantástico. Porque ele vai te trazer sentimento de paz, também ele vai te trazer um relaxamento. Ele é bom também pra insônia. Pessoal que, ah, só lavanda não tá me resolvendo. Lavanda com Frank Sense. O Frank Sense vai te trazer esse relaxamento mais forte. Essa coisa de sentimento de paz, assim. Ele vai te apagar, assim, quando tá muito cansado. Como eu falei da questão neurológica, também tem a questão ajuda no Parkinson, Alzheimer, nas demências de modo geral. Então, ele trabalha essa parte neurológica muito bem. Ele reduz imperfeições da pele pra pele. Ele, com lavanda, passando dia e noite, dá uma sensação na pele tão gostosa, além de trabalhar. Porque ele trabalha essa questão de imperfeições. Às vezes a pele tem mancha, sabe? Tem marcas. Ele vai trabalhando isso. Ajuda nas rugas, que ele tem um preenchimento. Ele também é um óleo que é usado pra tumores. Tumores, de modo geral, assim. Ele é anticancerígeno, esse óleo. Então, é um óleo muito poderoso. E aí que tem diversas maneiras também de se usar, né? De ingestão. Pode ser colocado no local. Câncer de pele pode se usar no local, por exemplo. Pode fazer massagem. Pode usar de diversas maneiras. E ele é um óleo também que vai te auxiliar no despertar espiritual. Ele vai te reconectando. Ele é legal também pra usar durante a meditação. Durante a meditação, tu precisa desse momento de maior relaxamento. E ali, nesse momento, também vai te dando essa questão do despertar. Nossa hortelã-pimenta. Eu não vivo sem hortelã-pimenta. Hoje, quando eu vi o Bogo, que era hortelã-pimenta com laranja, eu falei, meu Deus, os óleos que eu mais uso. Porque eu tenho muita rinite. Então, eu controlo a minha rinite com hortelã-pimenta. Maravilhoso. Funciona pra asma, pra congestão, pra questão do muco. Diarréia. Ele é fantástico. Fazer uma massagem na barriga com o epermim. Resolve na hora. Pra desmaios, assim. Pra trazer a pessoa, pra dar uma energia. Funciona. Dor de cabeça, enxaqueca. A gente sempre orienta. Passar um pouquinho aqui, ó. Nas têmporas, vai resolver bastante. Enjôos de gravidez. Enjôos de um modo geral, mas na gravidez, a gente sempre tem mais acentuado. E ele é legal, porque sim, grávida pode usar. Grávida pode usar muito os óleos. Ajuda muito. Ele ajuda no foco, na concentração. Ele serve pra baixar a febre. Passa nos pulsos, nas costas. Na sola dos pés, diluído com óleo de coco. Ele vai abaixando. Paralisia facial. Ele funciona bem. Fazer massagem ali. Pra fadiga crônica, ele te dá energia, disposição. E ele funciona muito pra questão de break emocional. Eu tive uma situação no trânsito, que eu tava andando, e um carro, numa lomba, e um carro da frente, simplesmente, começou a andar pra trás. Perdeu o freio e bateu no meu carro. Eu não preciso dizer que eu fiquei super assustada. Fiquei indignada, né? Porque o cara saiu com um carro que não tinha condições. E aquilo ali me deu um nervoso na hora, assim. Eu xinguei muito ele. Porque, claro, bateu no meu carro, aquela coisa toda. A gente sai, se estressa. Só que quando eu entrei no carro, me deu uma crise de choro. Claro, eu fiquei super nervosa e aquilo mexeu muito comigo. E aí eu me lembrei que eu tinha hortelã pimenta na minha bolsa. Na hora, eu inalei forte, assim. Passou. Minha crise se foi, voltei. Reagi rapidamente, assim. Voltei pro meu prumo e segui em frente. Ele funciona muito bem pra essas horas, assim. Eu já tinha ouvido falar e nunca tinha acontecido comigo. Até que eu usei e falei, é, não dá. Hortelã pimenta a gente tem que ter na bolsa. É fantástico. Ai, tangerine. Tangerine é ótimo. Ele é antioxidante. Ajuda na imunidade, na proteção celular também. Ele acaba com tristeza, irritabilidade, compulsão. Ajuda com problemas pra dormir, na ansiedade, no nervosismo. Os cítricos têm um poder incrível com relação a alegrias, felicidades. E com relação a relaxamento, tranquilidade, assim. É maravilhoso. Ele também ajuda nos problemas digestivos, intestinais e também com relação a parasitas. É muito bom, meu senhor. E ele também ajuda quem tem pensamentos acelerados, tem mil coisas na cabeça, mas tá estagnado. Tem mil coisas na cabeça, mas não age, não se mexe, não sai pra ação. Esse é um óleo que te empurra, assim. E ele também traz o alívio pro coração pesado. Usar ele no difusor ou inalando ele na mão. Bota uma gotinha na mão e inala. Ele ajuda. Sabe quando a gente tá com aquela coisa, o coração pesa, tá tudo pesado, tá tudo difícil. Ele traz esse alívio, assim. Nossa copaíba, diretamente aqui do Brasil, né? Ajuda muito na dor e inflamação. Artrite, gota, câimbras. Ele ajuda muito também nas questões hepáticas. Na toxicidade de toxicidades hepáticas. Então, assim, o copaíba sublingual, três gotinhas, duas vezes ao dia. É fantástico pra isso. A copaíba pra dor e pra inflamação também pode ser sublingual. O ideal é até ser sublingual e tópico. Usar onde realmente tá doendo, diluído. Tendinite, facite plantar, colite, infecção intestinal. Tumores e desordens imunológicas. Ele também ajuda muito. É um óleo que, associado junto com o franksense, ajuda demais na questão de tumores e desordens imunológicas. Ele é bom pra infecção, por vírus, bactérias. Pra mancha da pele, ele é super indicado. Pra tudo que é tipo de mancha. Ele também é cicatrizante. E ele ajuda muito na psorias. Na psorias, ele é sempre legal estar associado a algum outro. Por lavanda também. Porque a psorias também tem a questão emocional junto, né? Mas o copaíba ajuda demais a cicatrizar a psorias. Ah, e o queridinho do momento, né? Eu não sei pra vocês, mas aqui em casa, ninguém vive mais sem o balance. O balance, ele é uma mistura de espruz, madeira, arroz, incenso, tanaceto azul e camomila azul. E ele é o óleo do equilíbrio emocional. Ele é o óleo que aterra todo mundo, que deixa todo mundo tranquilo. Que deixa todo mundo, assim, em condições de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Sem surto, sem desespero, sem... Sabe? Ele te deixa pronta pra agir, assim. Eu acho que isso aqui tinha que ser vendido de litro, sinceramente. Ele ajuda na ansiedade, no estresse, na ira e na raiva. Todo mundo tem algum momento, né? E o balance, não. O balance te deixa... Não que tu não vá sentir esses sentimentos. Tu vai sentir, com certeza, só que ele vai ser bem menos intenso, assim. Ele vai ser atenuado. E tu vai ter condições de gerenciar isso e fazer o que tem que ser feito. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Porque o sentimento a gente tem que ter. A gente não pode ser sem o sentimento, né? O sentimento a gente vai ter. Só que a gente vai saber gerenciar ele da forma adequada. Porque muitas vezes a gente acaba com raiva, principalmente, com ira. A gente acaba metendo os pés pelas mãos, muitas vezes. E o balance vai te dar esse equilíbrio. Quando tem confusão mental, tristeza, sofrimento, ele atenua isso. Ele ajuda. Síndrome do pânico. Tá na hora. Deu aquela coisa. Deu aquele... Não consigo nem respirar. O balance. Tu vai usar inalando ele. Tu vai usar na sola dos pés. Tu vai usar no teu peito. No peito é super importante usar. Próximo do coração, assim. Já vai te ajudar muito. Nas questões de medo, né? A gente vê muito agora. O pessoal tá em pânico, assim. Com medo de sair na rua. Com medo disso. Com medo de pegar a Covid, né? E vendo o que tá acontecendo. Com quem tá pegando. Porque tem muita gente que tá aí. Não... Que tá ruim, na verdade, assim. Tá fazendo oxigênio em casa. Porque não tem condições de ir pra um hospital. Não tem lugar. Não tem lugar numa UPA. Não tem lugar em nada. Então, esse medo tá muito presente, né? Só que é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Porque essas coisas de medo, sofrimento, raiva... Isso tudo baixa a nossa frequência vibratória, né? E baixando a nossa frequência vibratória, a gente fica até mais suscetível a esse tipo de coisa. Então, é importante a gente estar equilibrado. É importante a gente estar aterrado, sabe? É muito importante isso. Ele é usado pra hiperatividade também. E pra alterações e oscilações de humor. Eu sei que eu falei super rápido, gente. Então, dúvidas, por favor. Compartilhem. Perguntem. Eu quero mostrar pra vocês algumas situações que a gente teve aqui em casa. A primeira foto é bem impactante. Até peço desculpas pra vocês, mas é legal de mostrar. Só que ela é bem impactante, tá? Que foi o dia da cirurgia, tá? Depois, cinco dias após a cirurgia, o dia que ela tirou os pontos, depois 30 dias. Ela tinha um pequeno câncer de pele, bem próximo ali da região do lábio. E o médico cirurgião plástico dela achou por bem não tirar só o tumorzinho dela ali. Que era bem aqui assim, ó. Achou melhor fazer toda essa incisão, pra não ficar um buraco aqui. E ele puxou e recolocou no lugar tudo. Então, olhando assim, é super impactante. Quando ela chegou em casa, a gente teve um choque, porque ele tinha dito que ia fazer isso, mas a gente não sabia que ia ficar tão assim, que era tão agressivo, né? Então, e nesse mesmo dia que ela chegou em casa, ela começou. Franksense lavando. Franksense lavando. Os dois diluídos com óleo de coco. Cinco dias depois da cirurgia, ela foi tirar os pontos. Não reparem nas minhas fotos, porque as minhas fotos são bem caseiras, né? Não são fotos profissionais. Mas vocês podem perceber aqui que cinco dias, quando ela já foi tirar os pontos, a cicatrização já estava excelente. E 30 dias depois, ela não tinha mais nada. Nada. Simplesmente ficou sem cicatriz. Lavando e Franksense, gente. É mágico. Olha o que fez. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o Gabriel. O famoso Gabriel. Eu sempre falo muito nas lives sobre o seu Gabriel. Semana passada, o Gabriel, na terça-feira passada, caiu de bicicleta. Bicicleta, esfolou a cara no chão. Fez um galo na cabeça ali, um mega galo. Esfolou aqui toda a boca. Cortou por dentro o lábio dele. E empurrou um dentinho. Bom, na hora, no desespero, o que eu fiz? Dei a lavanda para ele se acalmar. Primeira coisa que eu sempre faço. Dei a lavanda, ele acalmou. E aí eu fui atrás do Franksense. Não achei meu Franksense, peguei o Stronger dele. Que eles usam para reforço de imunidade. Mas o Stronger tem o Franksense, tem o Olíbano. Além de ter outros óleos. Tem rosa e tal. E na mesma hora, eu passei esse óleo na testa dele. Passei aqui. E em menos de 24 horas, ele não tinha mais galo. Ele ainda estava com uma cicatriz, um pouquinho de casquinha da cicatriz. Mas não tinha mais o galo. E quatro dias depois, ele já não tinha mais nada. E aí eu continuei usando lavanda nele. Aqui, aqui e na testa para tirar a marquinha. O esfoladinho dele, né? Quatro dias depois, ele não tinha mais nada. Aqui é a mão da minha mãe. Ela usou só duas semanas. A gente fez um teste. Copaíba e Melaleuca. Duas semanas. Diluído no óleo de coco. Olha como clareou a mão dela. Tirou muitas manchas. E aqui tem uma outra situação. Manchas nas costas. Esse não era nosso. Esse que me mandou as fotos foi a Caliane com quem eu fiz a live semana passada. A esposa de Rosni. Ela me mandou. Olha as costas dela. Ela tinha manchas que ela já tinha feito de tudo. E não saía, não saía, não saía. O que ela fez? Lavanda, Melaleuca e Copaíba. 30 dias depois, não tinha mais nada nas costas dela. Fantástico o resultado. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Para apresentar para vocês. Eu acho que eu consegui dentro do prazo. Eu gostaria de responder algumas perguntas agora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.